Vamos lá, finaliza logo, Leandro! Ih, deu mole! Poxa não! Deu, garoto! Valeu, gente! Falou, Leandro! Tá bom por aí! Boa noite! Boa noite! Tchau, mano! Até a próxima! Tchau, galera! Tchau, gente! Tchau, Leandro! Tchau! 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 Tadu! Fala, Leandro! Eu queria te dizer que... você tava com a razão o tempo todo. Eu gosto muito da Margarine. Desapaixonado mesmo só pela Tainá. Ela deve ter feito algum trabalho, jogado algum feitiço, sei lá, cara. Só sei que eu tô louco pra voltar pra ela. Ué, meu irmão, por que você não vai falar com ela, então? Nadado. Ela tá paradona naquele professor de natação, cara. Se eu pudesse... eu matava o Israel, cara. Ó, Leandro, esquece o Israel, Leandro. Teu negócio é só com a Tainá, cara. A alma do desejo... estão nas palavras não pronunciadas. Bonito isso, né, cara? Eu li no livro. É, muito bonito. Feia a minha situação, né? Olha, eu queria falar pra Tainá que se ela quiser casar comigo, eu caso. Se quiser namorar sem sexo, eu namoro. Se ela me pedir pra me ajoelhar e implorar pro perdão, eu imploro. Só que eu quero ficar com ela pra sempre, cara. Por que você não diz isso a ela, cara, ao invés de ficar contando pra mim? Acho que vai fazer muito mais efeito. Você acha mesmo, Nadado? Claro, Leandro. E se ela não me quiser mais? Cara, eu vou pagar o meu mico. E daí, Leandro? Qual o problema, cara? Se você quer mesmo voltar pra Tainá, se você gosta da Tainá, esquece essa besteira de pagar mico, cara. Olha, é melhor você ficar vermelho por... cinco minutos do que ficar amarelo pro resto da vida. Dado, você tá certo. Você tem razão, cara! Você tá certo! Valeu, Dado! Renato! Você não precisa dizer nada. É só ouvir. Se nada que eu quiser fizer sentido pra você, você pode me apagar da sua memória pra sempre. Que isso, Leandro? Olha o mico! Tainá, é melhor ficar vermelho por cinco minutos do que amarelo pro resto da vida. Como é que é? Tainá, eu não aguento mais ficar sem você. Se você voltar pra mim, eu caso com você agora. Se você não quiser casar, tudo bem. A gente namora. Eu nunca mais falo sobre sexo. Olha, eu viro celibatário até que você achar que chegou a hora. Tá bom, Leandro. Mas agora eu não me levanto. Eu não tenho vergonha de mostrar meus sentimentos, não, Tainá. Se for preciso, eu imploro. Me humilho. Olha, você vale muito mais do que meu orgulho. Volta pra mim, Tainá. Eu te amo. O que você promete? O que você vai pensar? Pra mim. Você ajuda. Cassandra, meu amor. Venci mais uma etapa daquele programa sobre o qual eu já lhe falei. Eu quero que você fique sabendo que minha maior motivação foi, é, e continuará sendo ganhar esse dinheiro para poder comprar uma passagem para a Grécia. Você pode imaginar como estou ansioso com essa possibilidade. Realizar o meu sonho de poder te abraçar, te beijar. Tudo isso agora está mais perto, porque eu sei que eu tenho grandes chances de ganhar o prêmio. Eu vou aproveitar o fim de semana para me dedicar aos estudos com afinco. A grande final do programa será no início da semana, e eu tenho consciência de que meu adversário é muito bom. Mas tenho certeza que ele não será forte o suficiente para derrotar um coração apaixonado. Eu vou começar também para você. 降 testing!! Agradecimentos com afinco! Agradecimentos com afinco!